Música Mano, vou girar uma fruta, tô sentindo que hoje é meu dia de sorte, olha Um cara ali pegou um dragon, eu quase peguei na dragon Se ele quase pegou um dragon, eu também pego um dragon Vou girar uma fruta aqui agora, tô com o dinheiro sobrando ali Não, 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 peraí, peraí, peraí Tu me lembrou de um desafio aqui, vamos fazer um desafio aí, tu? Desafio que desafio, mano É, aqui nos ioles, aqui girando fruta Quem girar a pior fruta, fica com a melhor fruta que o outro tem guardado Oxi, eu vou ganhar esse jogo fácil Vou tirar uma rocket e vou ganhar a fruta que tu vai ganhar Quero só ver, então, vai, vai Eu não tô acreditando que eu tirei essa fruta da leoparda, mano Meu Deus, com certeza essa é a melhor fruta que eu tenho no meu inventário, mano Não tem nem perigo de tu ganhar de mim agora com essa fruta, papai Mas para pra pensar O desafio não era esse Era quem tirar a pior fruta, fica com a melhor fruta do outro Então, eu acho que tá perto, né, de eu ficar com essa leoparda pra mim NÃO AHHHHHHHH!!!! Caraca velho, eu tirei uma, eu tirei uma, eu tirei uma, eu tirei uma, que fruta é essa daqui, que fruta é essa aqui que ele me deu, eu também não sei não, vou procurar né, bom, aqui tá falando que a Kitsuna é uma fruta nova né, acabou de entrar no Bloxfruit, ela é inspirada em uma raposa né, uma raposa azul e que ela é mais cara do que a Léo Padre, oxe, não tá errado, não mano, pode confiar em qualquer coisa que a pessoa vê na internet, e agora como é que nós vamos saber qual é mais forte ou mais cara, sei lá, e aí galera, qual vocês acham que é a mais forte, a Leopard ou a Kitsune? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, e também não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que joga Bloxfruits hein, vamos bater a meta aí de 15 mil likes pra gente continuar trazendo essa série de Bloxfruits na vida real pra vocês, agora vamos continuar o vídeo, já sei, já sei, melhor, melhor, eu como a minha, tu como é a tua, nós vamos tirar um X1 agora insano e ver qual é a mais forte, bora? Oxe, gostei, gostei da ideia, gostei, vamos, na amizade, sem perder a amizade, é verdade, vai! Oxe, 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 oxe Poxa, Mauque, o que foi isso? Um baterronto, Zé Povinho, ó Mas o que vem atrás das nossas recompensas Tamo valendo muito, pô Ah, depois eu te pego, viu? Depois eu te pego Pior jogador Nós perdemos as frutas Aqui te insune a Leopard Zé Povinho, tá na hora É verdade, tá na hora É, Zé Povinho, é, tá na hora, tá na hora É, tá na hora Com certeza, tá na hora É, tá na hora do que mesmo? Tá na hora da gente criar a nossa tripulação E aí E aí É, tá na hora do que mesmo? É, tá na hora do que mesmo? Pronto, Zé Povinho, ó Vamos começar a chamar os caras pra nossa tripulação Mas detalhe, mano A gente tem que escolher os caras fortes, mano Pra ajudar, assim, a nós, a farmar e tal, beleza? Será que veio alguém? Vem, comenta um cara ali Ah, então quem é que eu chamo primeiro? Tu pega o dono dos caras? O primeiro é o tal de Hip Capivara Hip Capivara, né? Pode entrar Hip Capivara Hip Capivara, né? Pronto, pode se apresentar aí pra gente Bom, meu nome é Capivara, né? Eu sou um grande jogador de Block Suite nesse jogo aqui, né? E em toda a minha jornada Eu nunca perdi um PVP Esse parece ser bom, viu? É isso, mano? É isso, confiamos Ei, Hip Capivara Quanto X1 tu já tirou assim toda a tua jornada no Block Suite? Dois Com meu primo Arthur Level 50 Amassei ele Esquece o que eu falei, Zé Povinho Esse cara é muito ruim Esquece, esquece E também Já zerei esse jogo aqui Derrotando todos os chefões Mas Como tu Derrotou todos os chefões nível 700? Ué Derrotei todos os chefões lá do Cia 1 Aí vim pra cá pro Cia 2 O Cia 2 não é só pra passear não Trocar fruta não Essas coisas não Brincar e tal Não Próximo Vai, Zé Povinho Chama o próximo aí É um tal de Hidro Hidro Cilindro Hidrogênio Eu sei lá Chame ele aí É hidro com H ou com I? É com H, vá Ah Mas não mudou nada não Não Pode entrar aí Hidro Gênio Meu nome é Hidro E eu já tô no nível máximo 2550 E eu acredito que eu posso agregar muito na tripulação de vocês Porque basicamente eu já zerei o jogo inteiro Então em tudo que vocês precisarem eu posso ajudar Não sei, Zé Povinho Esse cara aí parece que tá de conversa Que nem o primeiro cara Tu acha, mano? Eu acho que ele aí parece ser foda, mano Ele é 2550 Não, 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 não Pera aí, pera aí Já sei Eu vou testar ele, ó Ah, vai, vai Ô, Hidro Qual é a fruta mais barata do jogo, hein? Ué, a Rocket Qual é a espada do Zé Povinho? Ah, essa tá fácil É a Mini Ouro Qual raça eu tô usando? Tá na cara que é a Minky Quantos cias tem no Blox Fruit? Pô, até onde eu sei tem três Se você souber de mais um, você me avisa Vou pegar ele agora, Zé Povinho Olha aí, olha aí, olha aí Vai, 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 como é Ô, Hidro Qual é a fruta mais cara do jogo? A Leopard era Aham Peguei você Olha você errado aí Calma Deixa eu completar Ah, Leopard era a fruta mais cara Mas agora introduziram a Kitsune E ela se tornou a mais cara Caraca, Zé Povinho Ele sabe de tudo, mano Não, 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 não Ó, não gostei, não gostei Próximo Ó, Zé Povinho Agora quem vai vir é um tal de Deixa eu ver aqui King Black Dark Mas o nome dele é assim mesmo King Black Dark Achei meio obscuro É, triste, não sei Não, não é assim mesmo Eu acho que ele é bom Mas chama ele aí Ah, poxa, tá bom então Pode vir, King Black Dark Pode se apresentar, viu King Black Dark Oi Meu nome é King Black Dark É, poderia de repente falar mais um pouco sobre você, King Black Sei lá assim, estilo de luta, habilidade, espada, tal, algumas coisinhas, sabe É, eu uso a fruta da escuridão, é, meu estilo é Dark Step, é, e uso a espada negra, é, e é isso Mas, assim, King, é, de repente, assim, não querendo interferir na sua vida e no seu estilo de ser, claro Mas tu não tá se achando assim um pouco triste demais não, pra baixo? Não Hoje eu até tô muito feliz Minha manhã recarregou Robux pra mim É, é, King, é, ó, pois tá bom, viu Valeu, ó, qualquer coisa a gente te chama, tá ligado, né Tá É, pode sair, King Black, é, é, pra lá, viu, pode sair Ah, é pra sair Puxi É, próximo Losão, pode entrar E aí, meus cossos com ovo, e aí, beleza? É, mas, só pra tirar uma dúvida, qual é teu nome mesmo, tá? Tem outro nick na tua cabeça, eu chamei Losão aqui, tem no papel Rapaz, mas meu nome é Cachorro Chupetão desmantelado da quebrada de sucesso, é, é, é Poxi, mas aqui tá dizendo que teu nome é Losão Rapaz, e é, e eu tenho vários apelidos, mano Cachorro Chupetão, Cuscuz com ovo, Calango do Fertão, Cabeça do Lagatecho e de vez em quando, Losão E essa skin aí, é tua skin fixa do jogo, é? É claro, rapaz, essa daí é minha skin mais top, doida Por que tu não tá vendo direito? Olha aí agora Ei, pior jogador, tu acha que esse cara tá bem assim, da cabeça, né? Tu acha que ele tá bem? Oh Hã? O que? Ah, sei não, viu? Mas, Losão, é, por que que você quer entrar na nossa tripulação assim, cara? Tripulação? Não, eu não quero não, meu vim foi pela merenda, cadê? Hã? É um cuscuz com ovo Ah, tá bom, ó, a merenda tá ali atrás Próximo Pode entrar, Speed Macho Já tô aqui, já, 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 no jeito Você é rápido, né, mano? Mas, já tá aí, pode se apresentar Pô, meu nome é Speed Macho, né, eu tenho 10 anos, né, eu jogo botas frutas, que lançou também Já peguei todos os assuntos, todos os inscritos, já mandei todos os bots também Uma vez eu já falei esse jogo, indo e voltando, tá? Desde que lançou, eu sempre ajudei os alunichadores a conseguir mais itens no jogo também Eles jogam menos que eu, tá ligado? Aí eu já fiz isso também, já dei 5 voltas assim no mapa, correndo e voltando assim, ó Já ajudei todos os meus amigos, meus filhos, meus colegas, minhas tias, minhas gatas, meu cachorro Eu já zerei, jogo aqui várias vezes Não tenho nível 2.550, que é o máximo, eu já tomo 2.780 Já é diferente aí e tudo mais Eu jogo botas frutas toda a minha vida Eu gosto de jogar botas frutas toda a hora, tá ligado? Eu, no menos, sou um pouco simpático, assim Eu falo um pouco muito assim, porque eu gosto de conhecer as pessoas, sabe? E também, assim, é, eu vou ser muito feliz em estar na tripulação de vocês Porque, assim, eu jogo botas frutas, né, eu jogo muito botas frutas Dois mil anos depois Zé Povin, Zé Povin, Zé Povin Ó, eu já chamei os caras aí, ó Os caras já estão tudo ali só esperando E aí, tu gostou de algum? Dormir, foi? Foi, mano Marcha assim, ó Eu achei que seria mais fácil, tá ligado? Mas veio um monte de gente, falaram um monte de coisa e eu fiquei meio confuso Mas... Mas... Bom, galera, depois da gente conversar bem muito, né? É, conversamos bastante, por sinal Decidimos, né? Vários pontos importantes e cruciais para a nossa tripulação, né? Aham, aham E a gente decidiu que... Não vamos mais montar a tripulação, porque dá muito trabalho Obrigado pela presença de vocês e a saída é bem além Obrigado pela presença de vocês e a saída é bem além E aí E aí E aí